Soneto-som é cor também, também. Jone azul, rude, açafrão, docel, que é do animal, da planta, a cor contém. Composição de púrpura e pastel. Como um tapete vai rolando além de sucessivas cores, carrossel, as margens dos seus versos se entretém de cores vegetais, debrum, cairel. Soneto-som também de cor brasil, tingido está de indigo, de anil, cores que a um povo deu prazer perdido. Branco de caolim, de genipapo, preto retinto, mínimo farrapo, de morta luz, bem sei constituído. Ao Joaquim. Um dos poemas do Joaquim que mais me impressionou como arquiteto, foi esse poema longo, de dez páginas, que eu selecionei uma parte, porque seria demasiado longo o lelo aqui. Mas é um poema que ele dedica a Oscar Niemeyer, arquiteto e poeta, a Manuel Bandeira, João Cabral de Mello Neto e Tiago de Mello, arquitetos da poesia. Eu gosto de dizer que poesia é a arquitetura da palavra. Então, sem saber dessa citação do Joaquim Cardoso, eu vi uma confluência entre esses nossos pensamentos. Então, esse poema se divide em duas partes, que ele chama de arquitetura nascente e permanente. Um seria a arquitetura nascente e outro seria a arquitetura permanente. Então, eu vou ler um trecho aqui do Arquitetura Nascente, que é justamente o final, onde ele diz Antes de ser friso e arquitrave, foi no mar semeado de ilhas, quilha, carena e cavername, depois provida de velame. Se ingrou, levada pelo enxame dos ventos, a nave, pré-nave. Por fim, o mar se foi retraindo, as ondas, as leiras, gravuras. Do mar da terra se incluíam, as colunas, a luz do sol, passa arrasando as caneluras. Asa branca de sobrevoo no mármore de eterna espuma. Dentro de um golfo se erigiu a nau abandonada das águas, intacta ainda, a luz do Santelmo. No alto mastro, que familiar, seria o fogo da lareira, e a nave ficou para sempre navegando a virtual viagem. Vitrúvio, Paládio, Bramante, Lúcio Costa, entre os navegantes. Mansão, castelo, catedral. Marmore amanhã subindo, arbórea ascensão votiva, singindo a cidade imortal. Volume a se conter bem perto, espaço a se expandir tão longe. Mar aberto, a proa de navio. Trens coleando rampas nos montes, ponte pêncio, raiz aérea, transpondo a beleza bisal. Avião a jato projetando, o abismo em voo monumental. E da arquitetura permanente, eu escolhi esse trecho.